Bem, já estamos no nosso último bloco do programa de hoje, eu tenho aqui dois avisos importantes para dar. O primeiro é o seguinte, Acampamento Mariano, aqui na Canção Nova, 27 a 29 de maio, sobre Nossa Senhora. Todo mês de maio tem um acampamento mariano. Olha, quem é que vai estar pregando aqui? Padre Fernando Santa Maria, Padre Sandro Magalhães, Sônia Venancio, Professor Felipe Aquino. Eu vou fazer duas palestras no sábado. Sábado de manhã, no dia 28 de maio. E aí, durante o evento, teremos o texto mariano, o ofício da Imaculada, grupo de oração e show no colo de Maria e coroação à Nossa Senhora. Tema do acampamento, Maria, defensora do mundo. Que beleza. Muito bem, você pode ter informações pelo site eventos.cancionova.com É fácil, eventos.cancionova.com ou pelo telefone, que você está acostumado, o 12-31-86-2055. Bom, outro aviso, a Canção Nova vai fazer aqui a festa do Pai das Misericórdias. Tem o nosso belíssimo santuário, o Pai das Misericórdias. E a festa é no dia da Santíssima Trindade, no domingo da Santíssima Trindade, que é exatamente no dia 22, agora de maio. Então, a Santíssima Trindade está fazendo uma novena, do dia 13 até o dia 21, novena do Pai das Misericórdias. E a festa é no dia 22, aqui na Santíssima Trindade. Quem é que vai estar aqui? Vai estar o Pai do Jonas, vai estar o bispo da cidade, da diocese, Dom João Milha, vai estar o bispo imérito, Dom Beni, aqui celebrando. E você pode ter informações aí pelo site paidasmisericórdias.com ou pelo Facebook, Santuário do Pai das Misericórdias. Ou Twitter, Santuário CN Maiúsculo. Ok? Então aí você pode participar dessa novena do Pai das Misericórdias e da festa 22 de maio. Ok? Eu quero aqui rapidamente mostrar alguns livros sobre Nossa Senhora, porque é do mês de maio, mais do mês de Maria, né? Então, Imitação de Maria, uma beleza de livro, foi escrito há mais de 300 anos. Talvez você conheça a Imitação de Cristo, é parecido com a Imitação de Cristo, é a Imitação de Maria. Você olha para Maria, vê as virtudes de Maria, humildade, desprendimento, pureza, bondade, e você traz isso para a sua vida. Ok? O Tratado da Verdadeira Devoção à Vida de Santíssima, de São Luís de Monfort, dispensa comentário, né? Era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora. O Papa dizia que esse livro mudou a devoção dele à Nossa Senhora, a ponto de, no brasão pontifício dele, ele colocar totos tuos, Maria, né? Todo teu, Maria. E Nossa Senhora realmente conduziu a vida do Papa João Paulo II. E ele fez, olha, 58 catequeses sobre Nossa Senhora. É um livro. Vários, naquela quarta-feira, naquela catequese que o Papa faz toda quarta-feira, durante vários anos, o Papa fez 58 catequeses. É uma mariologia. Ele pegou do nascimento de Maria até a sua assunção ao céu. Uma beleza esse livro, né? Do Papa João, São João Paulo II. Salve Santa Rainha, do Scott Hahn, aquele ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo, um dos maiores pregadores católicos americanos hoje, né? O Scott Hahn escreveu um livro sobre a Virgem Maria. E eu também escrevi um livrinho sobre a Virgem Maria, A Mulher do Apocalipse. Nesse livro, eu coloco tudo o que a Igreja nos ensina sobre Nossa Senhora. Os dogmas, maternidade divina, virginidade perpétua, assunção ao céu, Imaculada da Conceição, as devoções, Maria, Mãe da Igreja, Maria, Nossa Mãe, Maria Medianeira das Graças, enfim, tudo o que a Igreja nos ensina. Então, mês de maio, mês da Virgem Maria, que no Senhor tem esses livros todos aí. E esse livrinho aqui, interessante, para entender o ofício da Imaculada. Muita gente reza o ofício da Imaculada todo dia. Eu rezo todo dia. Só quando não dá mesmo. O ofício da Imaculada foi escrito por um monge da Idade Média, lá por volta de 1500 e pouco, Bernardino de Bustes. Ele pegou a Bíblia e da Bíblia ele fez uma louvação belíssima à Nossa Senhora. Só que ele usa algumas expressões que muita gente não entende. Por exemplo, ele se refere à Nossa Senhora, por exemplo, como, ele fala assim, Trono do Grão Salomão, Arca de Conceito, Velo de Gedeão, Íris do Céu Clara, Sarça de Visão, Favo de Sansão, Florecente e Vá. O que quer dizer isso? Eu escrevi esse livrinho para explicar isso. Para você entender o que você está rezando. Aí você reza o ofício da Imaculada e assim com muito mais devoção. Muito bem, vamos aqui continuar a nossa caminhada sobre a moral católica, o juízo errôneo. Então, já falei, pode passar. Então, ele fala que sobre o juízo, mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errados sobre atos a praticar ou já praticado. Bom, eu já falei disso. A igreja ensina que para haver um pecado, um ato imoral, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Saber que aquilo está errado, porque a consciência avisou. Mas ela quer fazer a si mesma e ela vai e faz. Saber, querer e fazer. Agora, se a pessoa não sabe que aquilo está errado, ou como nós já passamos ali, se algum condicionante tira a liberdade da pessoa, medo, violência, pode a culpa do ato ser diminuído. Sabe, eu desconfio até, às vezes até uma pessoa que possa praticar um aborto, de repente, possa até não estar pecando. Se ela faz num momento de desespero, de medo, de angústia, às vezes de pressão do marido, entendeu? Se a pessoa pratica o mal sem liberdade, o catecismo fala, a culpa pode ser diminuída ou até eliminada. Eu não estou querendo justificar aqui nada, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que em todo erro, há as agravantes, mas há também as atenuantes. Juízo errado por falta de consciência, por falta de ignorância, por medo, por ameaça. Bom, muitas vezes, essa ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. Aqui uma coisa importante. A ignorância, às vezes, é culpa da pessoa. Uma coisa é você ser ignorante porque você não pôde estudar. Outra coisa é você ser ignorante porque você não quis estudar. Está entendendo? É chamada ignorância culposa, culpada. Você podia estudar, você tinha meios para estudar, você podia frequentar uma catequera, mas você não quis. Aí você fica numa ignorância culpada. Diferente daquele que não teve oportunidade de se instruir e fica numa ignorância sem culpa. É interessante isso também. A ignorância também, ela tem duas dimensões. Vamos lá. Uma consciência bem formada, que é importante, o que é uma consciência bem formada? Que vai dar um juízo moral. É reta e verídica. Reta, quer dizer, aquilo que eu falei, não é nem laxa e nem escrupulosa. E é verdadeira. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria de Deus, do Criador. cada qual deve usar os meios adequados para formar a sua consciência. Aqui uma coisa importante que o Catecismo chama a atenção. A gente precisa formar a consciência. E aí, meus irmãos, tem que estudar. O Catecismo, eu falei, toda a terceira parte dele ensina o que é a moral. Você pega um livro que a moral católica ensina. Então, aí eu formo a minha consciência. A lei de Cristo vai dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. Entendeu? Então, formar a consciência é importante. E a gente forma o quê? Na Catequese, no Catecismo, no Estudo. Para não ter aquela ignorância culposa. vamos lá. A Palavra de Deus. Aí um ponto importante para ter uma consciência reta e verdadeira. A Palavra de Deus é luz para os nossos passos. Diz o Salmo 118. A Palavra de Deus é luz. São Paulo fala assim, a Palavra de Deus é útil para exortar, consolar, formar o homem de Deus na justiça. quando ele escreve para São Timóteo. A Palavra de Deus, a Bíblia. E a Palavra da Igreja, que também é a Palavra de Deus. Né? Está aí. É preciso que assimilemos na fé e na oração. Olha que coisa importante. A Palavra de Deus não pode ser assimilada simplesmente assim como você lê um livro qualquer. Não. Você tem que ler no espírito de fé, ou seja, acreditar e oração. Oração é o seguinte, meditando. Então, eu vou ler a Palavra de Deus. Eu leio. Primeira coisa, eu acredito no que está aqui. Eu não duvido do que está aqui. É Deus que está falando. Acredito. É a fé. Segundo, o que está dizendo para mim essa palavra? A meditação, a reflexão. O que essa palavra está dizendo para mim? não é? Então, sabe, meditar, gente, o autor desse livro aqui para estar com Deus, o padre Francisco Fausto, que é um padre de 84 anos, muito amigo meu de São Paulo, um homem sábio, santo. O padre Fausto diz assim, sabe o que é meditar? A palavra é como você chupar uma bala. Você põe uma bala na boca e fica, não é? Ela vai ficando pequenininha, pequenininha, até acabar, não é? É a meditação. Você lê a palavra, lê de novo, lê outra vez, pensa, se coloca diante dela, o que essa palavra está dizendo para mim? Entendeu? Isso é você ler a palavra com fé e com oração e a coloquemos em prática. É a terceira coisa. Eu vou ler com fé, acreditando, vou meditar, bom, agora eu vou viver isso daqui, vou colocar em prática. É aquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha, quem ouve as minhas palavras, mas não põe em prática, não adianta. É como um homem imprudente que construiu sua casa na beirada do rio. A hora que vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, vem a inundação, leva a casa embora. Quem que é essa casa? É a nossa vida. É a nossa vida. Então, é ler com fé, oração, mas pôr em prática. Assim se forma a consciência moral. Aí a pessoa forma a consciência, um juízo reto, como iluminado por Deus. Pode passar? Uma coisa muito importante, as virtudes. a moral católica tem tudo a ver com as virtudes. Tem um outro livro aqui que eu não mostrei, que faz parte desse assunto, é esse daqui, olha, os pecados e as virtudes capitais. Quais são os piores pecados e quais são as melhores virtudes? Aquilo que a igreja chama de capitais. caput do latim quer dizer cabeça, daí vem capital. Capital, você sabe o que é, você pega aí São Paulo, Rio de Janeiro, é o centro do poder, das decisões, não é? Então, o pecado capital é um pecado cabeça, é um pecado que gera outros. A virtude capital também. então a gente tem os sete pecados capitais e tem as sete virtudes capitais, um é oposto ao outro. Por exemplo, dá para escrever aqui? Dá tempo? Por exemplo, a gente tem, às vezes é bom escrever aqui lendo, você tem, o pecado da soberba, né? É um pecado terrível, o pecado de Adão e Eva, o pecado dos anjos. Do outro lado da soberba, o que você tem? a humildade, olha aqui, aqui você tem a virtude, aqui você tem o pecado, está certo? Aqui e aqui, então, para cada pecado capital, você tem uma virtude capital, o que a moral pede que você faça? Vença isso e viva isso. Segundo o pecado do capital, o pecado da ganância, né? Da ganância, do apego ao dinheiro, apego às pessoas, apego ao mundo, ai, a vida para mim é esse mundo, não pensa no céu, não pensa na vida eterna, acha que vai viver para sempre, só pensa em arrecadar bens e bens e bens, e não pensa em fazer o bem, a caridade, é a ganância. Do outro lado da ganância, o que você tem? O desprendimento, desprendimento, né? Aqui, ó, é uma virtude maravilhosa, você ser desapegado do que você tem, do dinheiro, claro que a gente precisa de dinheiro, claro que a gente precisa de ter roupa, ter o seu carro para trabalhar, mas não fazer disso um Deus, um fim, mas um meio de vida, não um fim, então o desprendimento. depois, o pecado não é ser rico, o pecado é ser apegado à riqueza, houve muitos santos na igreja, riquíssimos, santos reis, olha, eu sou capaz de testar para vocês aqui uma meia dúzia de santos que foram reis, viviam em palácios, São Luís IX, rei da França, Santo Henrique II, que foi imperador alemão, Santo Olavo, da Noruega, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal, princesas, rainhas, santas, viviam em palácios, tinham tudo, santos, entenderam porquê? Não eram apegados, o problema não é ter, o pecado é ser apegado, achar que, tudo é meu, não divido com ninguém, entendeu? depois, você pode ter o pecado, por exemplo, da luxúria, o que é a luxúria? A luxúria é a depravação sexual, o sexo fora do lugar, é fornicação, adultério, orgias, é a luxúria, do outro lado, o que você tem? Você tem a castidade, castidade, não viver o sexo fora do casamento, e quem é casado, viver o sexo só, com o seu cônjuge, isso é a castidade, é a virtude moral, depois a gente tem, o pecado da gula, é, a igreja coloca a gula como um pecado capital, por quê? Porque a gula gera uma porção de prejuízo, a gula deixa a pessoa doente, deixa a pessoa preguiçosa, deixa a pessoa, sei lá, então, do outro lado, você tem o quê? Você tem a temperança, olha aqui, a temperança, é uma virtude, ou seja, a pessoa ser comedida, ser controlada, eu não vivo para comer, eu como para viver, meu pai dizia assim, a gente não vive para comer não, a gente come para viver, comeu, encheu, matou a fome, para, ah, mas está gostoso, tem que comer mais, para, entendeu? É a temperança, não é? Aliás, é um dom do Espírito Santo, não é? A gente só consegue viver essas coisas aqui, gente, no poder do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito é forte, mas o Espírito é forte, mas a bendita da carne é fraca, não é? Bom, depois a gula, a ira, é outro pecado capital, a ira, o ódio, então do lado de cá você tem o quê? Você tem a mansidão, a igreja ensina a mansidão, não é? Saber perdoar, não guardar o rancor, não, não negar o perdão a ninguém, não, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos daquilo que nos tem ofendido, não, então a gula, a ira, inveja, é outro pecado capital, nossa, a inveja é terrível, a inveja, Santo Agostinho dizia, é um pecado diabólico, o que é a inveja? A inveja, eu vejo o outro melhor do que eu, eu fico torcendo para ele se arrebentar, entendeu? Eu me sinto mal com o sucesso do outro, isso é inveja, Caim matou Abel por inveja, mataram Jesus por inveja, os irmãos de José do Egito venderam José do Egito por inveja, nossa, a inveja é diabólica, a inveja faz irmão brigar com irmão, amigos brigarem com o outro, então a inveja é um pecado capital, o contrário da inveja, o que é o contrário da inveja? É a bondade, a bondade, você não ter inveja do sucesso do outro, como é que você acaba com a tentação da inveja? Quando você estiver com inveja de alguém que está melhor do que você, reza pela pessoa, diga, ô Senhor, esse cara aqui arranjou uma namorada melhor do que a minha, abençoa o Senhor, que ele seja feliz com ela, ô, o cara comprou um carro melhor do que o meu, o Senhor abençoa o sujeito, dele um carro melhor ainda, Senhor, ao invés de você ficar torcendo para ele bater o carro, reze para ele ficar melhor, é assim que você dá um tapa na cara do demônio, que fica tentando você para ficar com inveja do outro, estão entendendo, gente, o que é a moral? É essa luta que está dentro de nós, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, falta um, qual é o pecado que está faltando aqui? Preguiça, preguiça é mais um, preguiça, qual é o contrário da preguiça? O contrário da preguiça é a diligência, o que é a diligência? A diligência é você não ter preguiça, alguém precisa de você, meia noite, tocou o telefone, você roncando na sua cama, por favor, por favor, por favor, aqui, não estou passando muito bem, me leva para o hospital, pula da cama, e leva o outro para o hospital, não fica com preguiça não, entendeu? Ah, tem que trabalhar, seis e meia, despertador tocou, ai que sono, levanta meu amigo, chama-se diligência, olha gente, isso aqui é coisa séria, isso aqui é o vício, isso aqui é a virtude, então, olha o que ele diz, o estudo da moral da igreja, as virtudes, o objetivo da vida virtuosa, é tornar-se semelhante a Deus, olha que bonito, parágrafo de 1803 do Catecismo, lá em Romanos 8,29, São Paulo diz assim, Deus nos predestinou, para sermos conformes à imagem do seu filho, isso resume toda a vida cristã, o que Deus quer de você? Que você pareça com o filho dele, pareça com Jesus Cristo, então, é o que ele está dizendo lá, a vida virtuosa, torna a gente semelhante a Jesus Cristo, e aí, o Catecismo diz assim, quando o pai olha para você, Deus olha para você, e vê em você, o rosto de Cristo, ele vai dizer, esse é o meu filho bem amado, em que eu ponho toda a minha complacência, como ele disse para Jesus, lá no dia do batismo, essa é a nossa meta, gente, é difícil, não pensem vocês, porque eu estou falando isso aqui, estou dando essa aula, isso aqui, que eu vivo tudo isso, não, eu sou tão miserável quanto vocês, todo mês, eu faço a minha confissão, aliás, a confissão, é o melhor caminho, para arrancar essas ervas daninhas, aqui do jardim da nossa alma, viu, porque, é pulverizar, essas ervas daninhas, com o sangue de Cristo, é a confissão, mata essas ervas daninhas, só que elas crescem de novo, não é, então tem que ser todo mês, enquanto a gente estiver vivo, gente, você sabe o jardim da sua casa, você vai lá, arranca aquelas ervas daninhas, passa 10, está tudo lá de novo, mas não é assim, tem que arrancar, então é, é uma luta, mas é uma luta bonita, por quê? Porque a gente vai ficando parecido com Deus, a virtude, é uma disposição habitual, habitual quer dizer permanente, e firme, de fazer o bem, então o que é a virtude? É aquele desejo contínuo, que você tem de fazer o bem, eu vou 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 fazer o bem, se eu fizer o mal, se eu cair, eu vou me confessar, e eu volto a fazer o bem, entendeu? Deus sabe, gente, que nós somos fracos, Deus tem misericórdia, estamos no ano da misericórdia, mas a gente não pode, o quê? É ficar caído, a gente tem que levantar, e tocar o barco para frente, não é? Passa aí, Fernandinho, as virtudes humanas, são disposições estáveis, da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões, paixões, e guiando-nos segundo a razão e a fé, então está aí, as virtudes, elas são disposições estáveis, quer dizer, é pela nossa inteligência, pela nossa vontade, aquela disposição de sempre fazer o bem, de maneira contínua, ordenando as nossas paixões, não deixando a paixão tomar conta da gente, e guiando-nos, segundo a razão, e segundo a fé, ou seja, segundo a inteligência, e segundo o ensinamento de Deus, a fé. Podem ser agrupadas em torno de quatro virtudes cardeais, as famosas virtudes cardeais, quais são, prudência, justiça, fortaleza, e temperança, as quatro virtudes, por que são chamadas de cardeais? A palavra cardeal, ela vem do latim, cardo, cardo, quer dizer dobradiça, então, é como se fossem as quatro virtudes aqui, que giram em torno de uma dobradiça, uma porta, gira em torno de uma dobradiça, ou seja, são virtudes, importantes, que giram em torno do próprio Deus, então, a prudência, prudência, diante do mal, ter prudência, eu me lembro que meu pai dizia assim, prudência, água benta, e caldo de galinha, não faz mal para ninguém, não faz mal para ninguém, você sabe que o negócio é perigoso? Não ponha a mão, alguma coisa que você tem dúvida, não faça, não faça, não diga, não experimente, prudência, não seja curioso à toa, depois a justiça, justiça é dar a cada um, aquilo que é de direito de cada um, isso é justiça, contratar um empregado, combinei um salário com ele, pago o salário para ele, é justiça, depois a fortaleza, é força espiritual para vencer, os problemas da vida, as doenças, os combates espirituais, e a temperança, a temperança, é aquilo que eu já falei aqui, aqui ele chama de, o contrário da gula, a pessoa ser comedida, não só em termos de gula, mas em termos de qualquer comportamento humano, bom gente, nós chegamos ao final do programa, mas a semana que vem, se Deus quiser, eu continuo esse assunto, tem muita coisa ainda para ver, é bem longo esse estudo aqui, depois a gente vai falar dos 10 mandamentos, que faz parte da moral católica, ok, bom, por hoje vamos ficar por aqui, um grande abraço a vocês que vieram, muito obrigado por vir aqui, participar ao vivo do programa, a semana que vem, o programa passa a ser no estúdio Santa Clara, quem vier assistir o programa que vem, ao invés de ser aqui no auditório, vai ser no Santa Clara, que é aqui do lado, pertinho, tá, eu peço agora aos diáconos, sacerdotes que estão nas suas casas, que nos deem a sua bênção, eu gosto sempre de pedir essa bênção, se vocês quiserem ficar de pé agora, para ter um pouco mais de disposição, receber essa bênção de Deus, pela mão dos nossos sacerdotes, porque a bênção, eu repito, pode ser dada à distância, não é um sacramento, é um sacramental, então, pedimos aí que, Deus nos dê, hoje, a sua bênção a esse nosso Brasil, que amanhã comece uma vida nova, não é, que seja, um tempo de paz, que seja um tempo de progresso, que seja um tempo de bem, para a nossa nação, e para nós também, que essa bênção nos livre, de todos os males do corpo e da alma, a nossa proteção, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e que nos abençoe, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, vão em paz, que Deus nos acompanhe, até as casas de vocês, amém. Aplausos. Obrigada.